Música Caiu, Vi! Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não essa camisa é do time do mundo está comendo o que tem mais nada aí é porque o que eu já comi essa é para vocês que está aí na américa meu amigo filmar dona nelly é embora embora que a família que tá sentindo saudade é a altura do brasil é o prático é o prático é o prático é o prático é o mesmo já cortou a pança o ato Tatu! Tatu! Vai! Bulão! O que você quer, pai? Carne! Guaraná! Guaraná!